Do alto da colina, da colina, ouvir uma voz me dizer Siga o seu caminho, que eu estou com você Nessa jornada de trabalho, de tudo, amor e de prazer Você é mulher, mulher, você é guerreira Estou com você, minha mulher, minha parceira Você é mulher, mulher, você é guerreira Estou com você, minha mulher, minha parceira De quem é essa voz, que vem a colina É o meu amigo Zé, que é tão bonzinha De quem é essa voz, que vem a colina É o meu amigo Zé, que é tão bonzinha Malaia, laia, laia, laia Será pra seu cê, baraquinho e o meu coração Malaia, laia, laia Malaia, laia, laia, laia Será pra seu cê, baraquinho e o meu coração Música Se você é o caminho, eu estou com você Nessa jornada de trabalho, de luta, amor e de casamento Você é mulher, mulher, você é guerreira Estou com você, minha mulher, rapazera Você é mulher, mulher, você é guerreira Estou com você, minha morena, rapazera De quem é essa voz, que vem da colina É do meu amigo Zé, que tanto me ensina De quem é essa voz, que vem da colina É do meu amigo Zé, que tanto me ensina Ba-la-la-la-la-la-la-la-la, Ba-la-la-la-la-la-la Tá no seu pé, para quem eu penso cheio Sarapaceu ser, para quem o peço achê Sarapaceu ser, para quem o peço achê Sarapaceu ser, para quem o peço achê Programa Carroceu de talentos recebendo aqui nada mais, nada menos que o Mery Germé Muito, muito obrigado pela presença, parabéns pelo talento, parabéns pela elegância Obrigada, muito obrigada mais uma vez, Marcones Muito obrigada, amigo de coração Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade mais uma vez Porque o nosso caminho é isso aí, que você sabe que nós todos estamos trilhando nessa estrada Sabemos o quanto, o quanto é difícil Eu tenho certeza que é o que é você E também, para dar essa força, essa moral, só tenho que agradecer a você A Deus, que muito achê Isso, isso, muito, muito, muito obrigado Eu tenho certeza que você vai implementar o nosso programa E o nosso programa também vai implementar você, tá bom? Muito obrigada, o meu contato, né, como eu já disse Já, aliás, o outro programa foi um sucesso Que me ligaram, falaram, poxa, legal o programa, parabéns aquela coisa toda, entendeu? Então isso é muito bom, é muito, na internet, exatamente Isso é muito graficante, gratificante para a gente, né? Que precisa desse apoio, dessa moral E você passou a fazer parte desse meu CD Que estava aqui no vídeo, né? Dizendo que MIRG é a luz e você também faz parte desse CD E para aqueles que estendem as mãos para ajudar a MIRG, que também faz parte desse trabalho Muito obrigada E o contato é lá, né? Muito obrigada Obrigada, obrigada mesmo E o contato é no Facebook, né? Ou se não, ligar para 2458889 É 2458889, né? É isso aí, né? É isso?